Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje vamos desenhar o Inosuke eu vou ensinar você a desenhar o Inosuke e eu vou fazer uma técnica nova porque muita gente fala que os meus esboços ficam muito claros então eu vou testar uma coisa nova pra vocês se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixa esse like que me ajuda pra caramba e eu sei que vocês querem mais tutoriais e eu vou trazer mais então deixa esse like, é novo, inscreva-se aqui no canal e bora lá pro nosso desenho bem, eu resolvi pegar um lápis azul pra gente ter o esboço primário né, com aquele círculo tudo vamos começar a fazer o esboço eu vou tentar fazer ele um pouco grande e tentar pressionar o lápis um pouco mais e o nosso segundo esboço, né, tipo, tem esse que são as linhas primárias e o segundo onde a gente vai colocando os detalhes vocês viram que a linha do meio eu trouxe ela um pouco mais pra cá ele vai tá olhando para o lado direito então ele não tá centralizado vamos aqui marcar essa parte vamos repetir aquele processo que eu estou fazendo nos meus tutoriais de marcar aonde tá a altura do maxilar, né onde finaliza a bochecha e começa o maxilar pra vir pro queixo então a gente marca essa altura essa altura vai tá mais ou menos no final da bolinha essa é uma técnica que eu tô utilizando porque eu acho que fica melhor então aqui temos o nosso maxilar mais ou menos por aqui por cima vai ter o nariz e logo acima do nariz vai ter a linha dos olhos então com essa base aqui a gente consegue fazer o contornão do nosso rosto eu vou fazer o contorno do rosto com esse lápis e depois vim acrescentando detalhes com o nosso lápis normal mesmo né, um 2B é, HB2 vamos fazer primeiro o contorno do rosto por ele tá virado para a direita o contorno do rosto a gente vai ver um pouco mais vai ser essa parte daqui o resto tem cabelo então o contorno do rosto dele ele vai ir afinando já o Inosuke tem uma aparência um pouco mais delicada né isso também se fala até no próprio anime o queixo dele é bem delicado tanto por ele ser um pouco mais jovem e por ele ter essa aparência um pouco mais mais delicada a diferença dessa parte pra cá pra essa daqui é que aqui a gente vê o contorno e aqui a gente vai ver esse maxilar se estendendo um pouco a mais por conta do perfil do nosso personagem então aqui temos mais ou menos o nosso contornão do nosso rosto agora a gente vai acrescentar detalhes agora eu vou vir com o nosso lápis agora a gente vai colocar a boca porque eu tô colocando a boca primeiro porque eu também adquiri essa técnica que eu colocando a boca primeiro eu consegui encaixar tudo mais certinho e não ficar tão errado quando a gente vai finalizando entendeu mas não tem problema você também começar pelo olho se você quiser começar pelo olho você pode sabe uma coisa bem interessante que eu vi sobre o Inosuke é que por ele não aparecer tanto sem máscara no no anime né tipo eu não cheguei a acompanhar ele muito sem máscara é a aparência dele não é muito familiar pra mim sabia então eu não vejo muito sobre o Inosuke sem máscara aqui embaixo eu vou fazer esse detalhezinho logo aqui em cima eu marquei essa linha do nariz né mas logo um pouquinho abaixo dela nós vamos fazer esse nariz vai ter um traço um pouco maior e o outro mais fininho vindo aqui pronto na ponta desse dessa boca do Inosuke tem umas bolinhas que dá esse aspecto da boca dele né então se você quiser fazer você faz pra dar esse aspecto mais da boca dele o olho do Inosuke ele vai estar quase praticamente nessa linha do nariz eu marquei ela aqui mas ela até um pouco mais abaixo vamos fazer primeiro os a linha de baixo né essa linha de baixo aqui que é que é o a linha de baixo dos cines sei lá os olhos lembrando que o o redondo dos olhos dos personagens do Kimetsu nem sempre é redondo né tipo é um hexagonal é tipo é um redondinho indo fazendo por linhas sabe meio assim ó e a gente faz também essa parte de cima do olho ele tá com os olhos bem arregalado né bem aberto mesmo eu acho que essa bolinha podia ficar um pouco mais abaixo pronto desci um pouco mais a bolinha porque tava muito pra cima e essa parte do olho dele aqui a linha vai ser um pouco mais grossa um pouco mais grossa um pouco mais grossa eu tô tentando fazer o desenho um pouco mais escurão se você tá achando legal que tá conseguindo ver por favor fala pra mim ah ficou melhor agora consigo ver um pouco mais beleza vocês viram que eu não fiz o círculo aqui né pra definir a distância de um olho pro outro você pode optar por fazer ou por não fazer eu como já tenho um pouco mais de prática fazendo às vezes eu não faço às vezes eu faço mas todos os ensinamentos que eu passo pra vocês em vídeos anteriores sempre se aplicam aos vídeos que a gente faz entendeu conforme você for e começando a praticar muito você acaba deixando algumas algumas dicas você percebe assim que não é tão importante mas você pode utilizar ainda caso você sinta um pouco de dificuldade você pode utilizar sempre o círculo no meio define a distância do olho porque ele tá mais pra cá daqui pra lá por personagem tá um pouco mais pro lado direito a gente vê esse espaço um pouco mais do lado daqui entendeu fiz o mesmo risco da parte de baixo coloquei os cílios e vamos colocar o círculo do olho sempre lembrando pra vocês uma coisa interessante pra você nunca esquecer quando o personagem estiver de lado tudo tudo que tá um pouco mais pra nossa frente vai estar um pouco maior como assim Guilherme vocês podem perceber que esse olho aqui tá mais virado e esse daqui tá mais reto pra gente tá mais pra frente então basicamente o círculo vai estar um pouquinho maior do que o lado daqui vocês podem ver que eu aumentei um pouco o círculo vai ter uma bolinha preta aqui do olho e tal vocês podem fazer dos dois e vocês podem ver que também está bem arregaladão o olho dele bem aberto bem expressivo porque ele vai estar numa briga então vai ter uma pontazinha de sangue já já que a gente vai fazer vamos engrossar essa linha daqui de cima e fazer os cílios também pronto feito os cílios aqui temos basicamente o rosto do nosso Inosuke vamos só acrescentar um pouco mais de detalhe engrossar um pouco mais as linhas agora a gente vai vir realmente deixa o rosto do Inosuke sendo o Inosuke que é esse cabelinho dele a franja dele vai ter franja cruzada como é como é isso Guilherme franja cruzada então uma ponta vai estar para cá e a outra ponta também vai estar para lá bem interessante uma ponta está aqui e a outra está aqui aí a gente tem essa ponta cruzada e com essa ponta cruzada como a gente levantou um pouco aqui a gente pode colocar a sobrancelha dele que eu esqueci de colocar a sobrancelha dele está mais ou menos aqui começando um pouco mais aqui embaixo um pouco acima do nosso olho e tal e sobe bastante como eu falei para vocês o Inosuke está bem expressivo nessa nessa referência e está bem marcante alguns traços do rosto dele então só isso daqui já dá bacana para a gente fazer essa franja dele ela meio que fica no contorno dessa dessa sobrancelha e aqui vamos ter outra ponta da franja então aqui vai cortar essa sobrancelha eu só faço ela grandona mesmo só para a gente ter uma noção depois vai tirando o que não está aparecendo a outra ponta dessa franja vai estar vindo aqui no contorninho do olho então vai ter no contorno para cá na diagonal e sobe aqui e finaliza essa sobrancelha bem aqui a gente pode colocar aquele risco dos olhos aqui em cima nesse lado aqui também vai fazer a franja essa parte aqui de baixo não é da franja acho que é a gente sobe abrindo um pouco e aqui em cima a gente dá uma fechadinha pronto nessa mesma direção que a gente fez pegando aqui a gente vem e faz o cabelo dele o cabelo dele essa ponta é bem bonita gostei um pouco abaixo do como é o nome disso esqueci pois é um pouco abaixo disso mais ou menos na linha da cravícula aqui embaixo vai finalizar esse cabelo e vai ter essa ponta assim vai ter duas pontas saindo da mesma mecha então uma está aqui mais abaixo e outra está aqui mais em cima e ela fecha um pouquinho chegando aqui nessa parte aqui a gente vai fazer a orelha a única orelha que vai estar aparecendo desse personagem a orelha vai estar seguindo a mesma linha aqui do maxilar ela vai estar abrindo e fechando um pouco mais lá em cima quase na altura praticamente na altura do olho então a gente faz os detalhes da orelha não tem muito segredo orelha orelha sempre a mesma coisa e agora a gente vai finalizar o cabelo o cabelo dele as pontas elas sempre estão subindo meio que está assim então as pontas a gente pode ver elas quase do mesmo tamanho em uma linha reta subindo aqui assim é como se fosse um tamanho daquele tipo de cabelo de corte de cabelo chanel é um tipo de chanel bem bonito é bem bonito também o cabelo dele na hora da pintura porque é as suas pontas e preto o resto do cabelo dele aqui a gente vai fazer o resto dessa parte do cabelo daqui então vai ter uma franja uma mecha saindo aqui essa mecha vai fazer uma ponta bem legal aqui em cima ela vai para cima chegou bem aqui ela faz esse contorno aqui vai ter outra aqui é como se fosse o par dessa daqui ela vem para fora e finaliza para dentro vai estar finalizando bem aqui bem aqui dentro e agora a gente faz o resto do cabelinho dele para cá bem aqui sempre aberto essas pontas dele o cabelo dele aberto e tal vai agora fazendo as pontas para dentro para facilitar nossa vida a gente pode começar daqui ele está inclinado para dentro então a gente vai só fazendo as mechas para fora faz mecha para fora faz aqui outra e para uma mecha aqui por cima como se fosse essa daqui essa mesma mecha e ela vai ir até em cima e finalizar a outra aqui pronto agora temos o cabelo do Ninosuke tive que pegar uma outra referência aqui para a gente finalizar a parte de cima do cabelo dele tem algumas referências que o cabelo dele está bem redondinho na parte de cima e tem outras que tem esse padrão aqui sabe onde a gente vai e tem essas pontas então eu vou optar por fazer uma mais ou menos assim então a gente vai ter essas mechas aqui por cima e vai finalizar esse cabelo dele mais ou menos assim é sempre desse jeito que a gente faz esses cabelos quando a gente não tem a referência completa a gente vai ter que ir criando é bem legal você procurar outras referências onde mostra um pouco mais e vocês podem perceber quando eu não tenho uma referência completa onde eu tenho que criar eu dou uma rabiscada um pouco a mais para ver ah não posso rabiscar um pouco mais isso e tal deixar mais alto essa parte aqui para ver o que fica legal aí a gente sim finaliza no outro esboço para finalizar o nosso desenho a gente vai fazer o resto do nosso corpo Guilherme você já fez o cabelo e tal porque você fez o cabelo a técnica é diferente tá bom vamos lá segue o mesmo padrão aqui temos a cabeça o círculo da cabeça e aqui vamos ter a linha do pescoço e a linha dos ombros o ombro dele vai estar aqui ele é um rapaz que malha que é forte não vai estar parecendo tanto de corpo assim mas a gente vai fazer uma coisa bem bonita para vocês com essa marcação aqui já a gente pode fazer o nosso personagem também o cabelo já ajuda bastante a finalizar onde vai estar os ombros e tudo mais por ele estar um pouco inclinado a cravícula também vai estar seguindo o corpo dele então aqui vamos ter um pouco do pescoço e logo aqui embaixo a gente vai ter a cravícula a cravícula vai subir vai fazer esse contorno para cima do outro lado a mesma coisa e não se esquece no final vou falar uma coisa bem interessante para você que quer aprender a desenhar um pouco mais só relembrar vocês sobre uma coisa bem importante no nosso canal beleza a gente fez aqui a cravícula aqui em cima a gente vai finalizar o nosso ombro e vai vir para baixo e basicamente fechou o nosso desenho nessa parte daqui tá certo não, pera isso não tem problema errar a gente erra a gente é ser humano e aqui do outro lado a gente vai fazer vocês podem ver que essa pose que ele está até na minha referência mesmo essa pose que ele está ele está com uma cabeça um pouco mais inclinada para frente então fica mais baixo mesmo a gente não vê tanto de pescoço vai vir aqui o ovo e aqui temos basicamente o nosso Inosuke Inosuke finalizado aí é só você repassar limpo para ver para ver o que que está o que que possa ter errado mas temos aqui o nosso Inosuke se você gostou deixa aquele like e lembrando vou falar para vocês se você quer aprender a desenhar aqui no nosso canal tem uma playlist que é um curso de graça para quem quiser aprender a desenhar mas só consegue encontrar essa playlist no meu canal quem clicar nesse link gente é um link de uma playlist aqui no youtube mesmo você pode acompanhar eu falo muito sobre anatomia do personagem que ajuda você a criar e também quando for fazer a sua referência você saber quantos músculos tem basicamente e não fazer músculos a mais ou músculos a menos e eu ensino também sobre line art e pintura tudo isso com material escolar então é uma playlist que eu recebo muito elogio muita gente gosta se você tem dificuldade e não sabia sobre essa playlist desse curso aqui de graça no nosso canal por favor vai aí na descrição primeiro link na descrição é o meu cursinho tá bom espero que você goste se você quer que eu faça algum outro desenho algum outro personagem deixa nos comentários se você não tem sugestão por favor só comenta alguma coisa que comentar no meu vídeo ajuda muito tá bom e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau